Música Eu pulei certinho, meu Deus do céu moço Que medo Moço, não é moço Mike, não é Roger O cara é Maria, meu nome é Roger Moço, pousei um avião, se eu não viu o avião que eu pousei Minha fama Quase um carro bateu em mim O Vinicius, dois car... Moço, você não é um trator não Não, moço que não é um trator, que é um trator sim, lá par Olha que desgraçado, ele roubou a torto Ele roubou a torto Vamos matar esse povo Vamos matar esse povo Só mexer com o coração Ah não Moço Que que aconteceu? Não sei Moço, e salchissão em si Ah não, moço, é uma banana split, perdoa Tá meio duvidoso Também, moço, perdoa O povo da Rockstar é meio doido Vamos dar até um tiro pra cima pra dar sorte Vou contar até três Se eu entrar e dar meio que um tiro Ah, dois, três Primo, ele vai roubar o exército mesmo, né? Não, primo, tá até doido Primo, primo O motor da Eripsis tá meio que estragado Deixa eu meio que rebabuinar Achei agora, meio que consertou Agora vamos embora Ae, primo, valeu Passa o dinheiro Vou passar nada não Primo, a tir desse jogo, deixa ele embora não Primo, é a caldeira que é mais lucro Vamos embora, vamos embora Mordeu, mordeu, esse carro mais braço Não A tir desse aí, para atacar com a fusão, ó, a tir Vai, vai Nossa senhora Ô, primo Mariano, leva ele lá no fundo pra tentar vender É, do primo que eu não sei o nome, caiu, só B, primo Mordeu Ele aceitou Acertou? Quanto é a paga? 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 Lá, comprei o remédio, o povo ficou tudo assustado, que eu entrei com a espingarda na mão Esse povo meio que não tá habituado Que é tudo Que é a polícia, meus polícia Ai, é a ambulância Ó, meu que é a espingarda, nossa, vai dar um ataque em mim Pessoal, sente só, o que o Vin Diesel me ensinou, ó Matou todo mundo, tá tudo sem o controle Moço, seu nome é Churaz Naga? Meu nome é Mike Delink, meu nome é José Querido Marias Mas é meio que uma frota, sabe, olha, tinha uma frota Ah, moço, acente, acente, ó, achei que estronda Vem, moço, vem, moço, tu pode vir comigo, moço Meio que pendaya, pendaya, por uma vez Quer toque o drift, uma morder Chuma lá, chuma, vai, vai, moço, acelera Acelera, acelera muito Acelera muito, devagar Caraca, uuuuuh, uuuuh, bula Morri, caraca Morri não, aqui ó, o carinho caindo, morri, moço Sou um genuíno Cadê você, moço? Pegar esse trem, pegar esse trem, você vai vir Quer que esse trem venha Aaaaaah, moço A gente vai subir no que é o prédio da SWAT lá, né? Esses aviões, esses aviões, esses helicópteros do GTA parecem de brinquedo, cara Tu joga ele no prédio, ele não explode, né? Não, não No GTA V deve ter um sistema de explosão, de destruição bem legal, né? Tomara Nossa cara louco, velho, esse John Nossa, todo mundo morreu Não Ele disse, não, ele vai, ele Nossa Nossa Cadê? Colocar a tira aqui Tem um cara de Hunter ali e nós vamos morrer? Oba Como que chama aquele, aquele, aquele helicóptero lá? Aquele avião lá, que também é famoso? Não sei É o Chamaul, é Chamaul É o Chamaul É isso aí Chamaul, então, um Chamaul Olha o rapaz do Sate Ai, moço Três Três Uuuu 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 Moço vai matar Eu sei que virou sua quebradinha Ah, descobri Ah, perdoe Só quebradinha Uuuu 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 Pode ficar de boa Isso só foi pra amortecer, moço Relaxa Tchau 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 Tchau